Vira bicho aluno! Hoje no quadro Histórias de Tenente eu vou contar pra você quando foi que eu ouvi essa expressão e quem que falou ela pra mim. E como você, candidato, pode aplicar na sua rotina de estudo, no seu papiro. Vira bicho aluno! Eu ouvi essa expressão de um dos meus instrutores no curso de Garnacell. Eu vou falar aqui mais em detalhes pra você como que foi, mas eu queria te lembrar, caso você ainda não esteja no meu canal no Telegram, que o link tá aqui na descrição. Beleza? Vai lá que você vai curtir muito. E o que que acontece? Esse meu instrutor, na verdade, ele era o coordenador do curso, né? Ele era responsável não somente por ministrar a instrução, mas ele coordenava todo ali, todo o curso. Então, coordenava o que a gente ia fazer, quais instruções a gente teria. Então, era um cara ali, vamos dizer, que tá acima dos instrutores, né? Ele era um capitão. Em determinado momento, num momento de muita dificuldade do curso, ele falou pra gente Aluno, você só vai parar de sofrer quando você virar bicho. E aí eu não entendi muito bem aquilo, né? Mas com o tempo, ele foi explicando pra gente o que significava virar bicho. Quando ele falou virar bicho, Aluno, ele tava se referindo ao fato da gente parar de reagir às coisas. Então, faz o teste. Pega o teu cachorrinho aí, pega o teu gato na tua casa e começa a xingar ele. Ele vai fazer alguma coisa? Não. Ele não vai reagir. Por quê? Porque ele é um bicho. Ele não tá entendendo nada. Então, quando o instrutor mandava a gente pra água, normalmente a gente reagia, né? Ah, pô, porque a água tá gelada, ou então a água tá fria, ou então eu vou ficar molhado, ou então a minha farda tá novinha, ela vai ficar molhada. Quando o instrutor mandava a gente fazer alguma coisa, a gente reagia. Pô, eu vou cansar, eu vou me sujar. Quando a gente tava com sono, a gente reagia. E o bicho, ele não reage. O bicho, ele simplesmente faz o que tem que ser feito. E o que acontece? Eu lembro que numa das minhas liberações, acredito que foi até logo depois da sobrevivência do Custigar na Selva, do pernoite isolado que a gente fez, na verdade, eu lembro que eu fui num shopping lá em Manaus, numa liberação, acho que era um dia de liberação, e eu fui comer alguma coisa na praça de alimentação, né? A gente sempre fazia isso nas nossas liberações. E eu lembro que me deu vontade de ir no banheiro, né? E a primeira coisa instintiva que veio na minha cabeça, lógico que eu não fiz, né? A primeira coisa que me veio à cabeça, assim, em menos de meio segundo, foi achar um lugar ao meu redor pra fazer minhas necessidades. Então, naquele momento, eu entendi que eu já tinha virado bicho. Então, eu não tava mais preocupado com o meu conforto. Eu não tava mais preocupado se ia doer. Eu não tava mais preocupado com o quanto a gente ia andar. Eu não tava mais preocupado se eu tava molhado ou não. Eu já tinha virado bicho. E a partir daquele momento, eu não sofria mais com um sofrimento físico. Eu conseguia dominar muito mais a minha mente. Você, candidato, tem que virar bicho também. E eu quero que você coloque aqui nos comentários. Vou virar bicho. Porque eu quero saber se você realmente entendeu esse conceito. Virar bicho pra você, candidato, é você parar de reagir às coisas. Parar de reagir ao seu cansaço, que vai vir. Parar de reagir à vontade de parar de estudar. Ela vai vir. Você sabe o que tem que ser feito. Você tem que estudar. Você tem que se dedicar. Você tem que fazer mais exercícios. Você tem que fazer mais leituras. Você tem que se concentrar mais. Você tem que estudar num local melhor. Você tem que revisar mais. Você tem que se dedicar mais tempo. Você tem que passar menos tempo nas redes sociais. Você sabe o que você tem que fazer. Vira bicho. Faz o que tem que fazer. Para de reagir. Se ninguém te apoiar, seja o seu apoio. Se alguém falar pra você que você não vai passar, vira bicho. Nem deixa aquilo entrar na sua cabeça. Leva aquilo ali. Aquilo ali entra por um ouvido e sai por outro. Não leva aquilo com você. Vira bicho. Então, isso é uma das coisas, pessoal, que você, como um futuro militar, vai ter que aprender a fazer. Você vai ter que aprender a suportar o desconforto e a fadiga sem queixar-se, como diz uma das leis da guerra na selva. Isso significa ter uma mente de aço. Ter um bom psicológico. Então, ter um bom psicológico é isso. Eu construí muito do meu psicológico durante a minha adolescência. Se você conhece a minha história, se você me acompanha no Instagram, por exemplo, você sabe que eu fiz... Eu faço atividades físicas desde os 12 anos de idade. Eu fui bolsista no meu ensino médio num bom colégio da minha cidade porque eu jogava basquete. E o meu técnico era um cara super rígido. Eu aprendi, comecei a aprender essas coisas que eu estou falando aqui pra você com ele. Aquela rigidez dele, muitas vezes outras pessoas achavam a rigidez excessiva, ajudou a construir a minha mente de aço. Não estou dizendo que a minha mente é uma mente inabalável. Não é. Mas o meu limiar de dor, de desconforto, de risco, talvez seja maior que o seu. Por quê? Porque eu já passei por diversas experiências que me permitiram criar essa mentalidade. Eu já passei por diversas oportunidades onde eu tive que virar bicho. Então, vire bicho. Você também. Pare de reagir às coisas que você vai ver que com o passar do tempo a sua mente vai ficar muito mais forte, muito mais resistente. Vou virar bicho. Deixa aqui nos comentários. Fé na missão. Não esquece de curtir o vídeo, hein? E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.